Vocês já se perguntaram o que pode acontecer se o inverno cripto nunca passar? De acordo com o Nassim Taleb, a queda no mercado de criptomoedas pode durar para sempre. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, Nassim Taleb voltou a falar sobre a queda das criptomoedas e para o autor do best-seller Cisne Negro, a palavra inverno das criptomoedas engana os investidores. Taleb foi ao Twitter para falar sobre o estado atual do mercado, o que muitos na indústria estão chamando de inverno das criptomoedas. E de acordo com ele, quando as pessoas falam sobre o inverno, se referem a um período curto seguido de outra estação mais quente. No entanto, no setor de criptomoedas, essa expressão assume um significado completamente diferente. O economista falou sobre o inverno das criptomoedas que ocorreu em 2018 e durou mais de um ano, e não vários meses. Agora, segundo Taleb, a crise pode se arrastar por muito mais tempo e posteriormente tornar-se a era do gelo para o mercado das criptomoedas. As criptomoedas são extremamente voláteis e as altas são frequentemente seguidas por grandes quedas. Quando uma queda no preço acontece por tempo prolongado, muitas vezes é chamado de inverno das criptomoedas. O termo seguiu no Bitcoin Talk por muitos anos, quando o Bitcoin enfrentou suas primeiras quedas. E para quem não sabe, o primeiro inverno das criptomoedas não oficial aconteceu em 2011, e naquela época o preço de um único Bitcoin atingiu 1 dólar. Mas logo depois caiu para 67 cents. A queda de quase 40% no valor foi suficiente para alguns críticos declararem a criptomoeda morta, exatamente como acontece agora. Avançando para o início de fevereiro de 2018, o preço do Bitcoin caiu cerca de 65% e quase todas as criptomoedas seguiram a queda. O primeiro inverno das criptomoedas oficial colocou fim no sonho de muitos investidores, já que o mercado de criptomoedas caiu cerca de 80% dos máximos no final de 2017. Agora em 2022, o mercado de criptomoedas está enfrentando um novo inverno, com o mercado de criptomoedas tendo caído mais de 60% em uma queda que se arrasta por 6 meses. E bom meus amigos, a única coisa em que o cripto tem razão é no fato de que o inverno das criptomoedas pode ser permanente para projetos sem fundamentos bons, empresas insolventes, o inverno cripto pode ser permanente e fatal para esses. Quanto ao mercado de criptomoedas, falando agora de projetos sólidos como o Bitcoin, vimos o quanto a história se repetiu e provavelmente vai continuar se repetindo. As correções do Bitcoin são normais e quanto mais tempo passa, mais a moeda fiduciária que conhecemos, sendo impressa indiscriminadamente e lastreada na honestidade de políticos e bancos, perde espaço para o significado que as criptomoedas têm. Dessa forma, o crítico só mostra que ainda não entendeu o que elas representam. E você, comenta pra gente o que você acha desse mercado de baixa. Muito obrigada por terem assistido e até mais.